Olá, bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto de um evento que vai falar quais são os critérios de migração das emissoras de rádio AM para FM. Das 1.800 emissoras AM em operação no país, 1.400 já haviam pedido para o Ministério das Comunicações para fazerem essa troca para o FM. E à tarde, a presidenta Dilma participa de uma cerimônia onde vai haver a entrega do selo Pro Equidade de Gênero e Raça. Esse selo é concedido para organizações que desenvolveram ações de promoção da igualdade no ambiente institucional. Bom, e ainda nesta terça-feira, o Ministério da Educação divulga o relatório 2015 Panorama da Educação, que em parceria com uma organização internacional, traz dados educacionais sobre 46 países. E às 10 da manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, divulga os dados atualizados sobre a dengue e a chikungunya no Brasil. Na ocasião, também vai ser atualizado o número de casos de microcefalia e o andamento da investigação sobre as causas dessa doença. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.